Esse é o Supernovas, e hoje você vai entender como as sobrancelhas podem ter sido essenciais para o sucesso da nossa espécie. Os antepassados do Homo sapiens, como o Homo erectus e o Homo heidelbergensis, eram impressionantemente testudos. Isso fica claro nesse crânio, encontrado na Zâmbia e conhecido como Homem de Broken Hill. Ele teria vivido há mais de 160 mil anos. E se você olhar o osso na região do cume das sobrancelhas, vai perceber que ele é bem mais destacado que o do Homo sapiens. Ninguém sabia muito bem porquê. As teorias eram de que esse osso auxiliava o posicionamento dos olhos e permitia que esses hominídeos tivessem uma mandíbula forte, com uma baita mordida. Três arqueólogos na Universidade de York resolveram fazer o teste. Eles criaram simulações 3D com o Homem de Broken Hill. O computador permitia que eles brincassem com o formato da cabeça. É igualzinho a criar um personagem do The Sims. Eles traziam a testa para frente, para trás, esticavam mais, encolhiam mais. Só que a cada mudança, os cientistas verificavam o impacto biomecânico desse osso nas outras áreas do rosto. Eles descartaram qualquer possibilidade de que a testa destacada tivesse alguma coisa a ver com os olhos e com a mordida. O mais provável, segundo os cientistas, é que o osso tivesse função social. Essa testa dava uma impressão constantemente ameaçadora para os nossos antepassados, o que teria ajudado a intimidar inimigos em situações de conflito. A linha do tempo dos hominídeos mostra que a testa foi se esticando nos humanos mais modernos. E isso também se encaixa na teoria. Porque conforme a civilização evoluiu, a comunicação ficou mais complexa. Isso não tirou o protagonismo da região da testa. Pelo contrário. Trocamos aquele oção que dava uma expressão constante de mau humor para um montão de músculos. Quanto mais músculos na sobrancelha, mais expressivas elas ficam. Então, a seleção natural teria favorecido as sobrancelhas capazes de revelar emoções sutis com um só olhar. A comunicação fica muito mais prática e funcional do que se você mantiver uma expressão amorada o tempo todo. Você mesmo pode fazer o teste. Experimenta ficar com a cara amarrada o dia todo e pedir ajuda para alguém. É claro que essa é só uma das explicações possíveis. Mas se alguém publicar outra teoria que se encaixe tão bem quanto essa, pode deixar que supernovas te compram. Por hoje é só. Mas não se preocupa que amanhã a gente está de volta.